Não tinha bagagem, meu sotaque. Não pediu licença ou se apresentou. Dedo de fronte e os lábios, súplicas e silêncios. De cerco de coincidências premeditadas. Por vento, espeso, desobedeço. Uma reserva de mercado inflaciona o teu preço. Ave migratória, lava queimando de súbito. Vendaval vindo de sabe-deus onde. Será efêmera ou efeméride apaixão? Por último, desde esse aliamento, quase afetação. É a rir de mais em adolescência. Nada que a fadilha dos clientes não faça esquecer. Aí, o sonho fura a barreira dos nomes. E o poema negro, prova, darei. Meu amor não tem nome. Traz o rosto insano, insônio. Meu amor não tem língua. Nosso dialeto é fogo e água. Meu amor não tem berço. Rúdia quando agredece. Mas tem coisas lindas. Que não saberia descrever. Nem com metáforas. Como quem quer. O que é isso? A chave, a chuva. A maria do dia. Como viagem pra turquia. Que nada, por nada. Que nada. Escrevo poesia apaixonada. O amor dorme. Não ressona ou geme. Não pensa na morte. Muito menos em Deus. Repousa unicamente. Tácito e belo como a paixão. Nem com a paixão. Obrigado.